Hoje aconteceu comigo algo simplesmente muito raro no Blox Fritz. Eu tenho algumas contas com a Game Pass de rastreador de fruta. E sempre que eu posso, eu gosto de aproveitar ela. Porque é uma Game Pass muito boa e muito cara. Então eu resolvi usar três contas diferentes pra caçar nos três oceanos diferentes pra descobrir em qual teria mais sorte. Algumas horas se passaram, eu caçei no primeiro, no segundo e no terceiro oceano. Quando de repente algo inusitado aconteceu. Eu fiquei um pouco na dúvida em que ilha essa fruta tava. Eu parecia que tava na Ilha da Caveira. Mas no fim eu acabei percebendo que era na Ilha de Gelo. Eu não tava com muita esperança porque eu já tava há muito tempo caçando frutas. Mas quando eu cheguei lá eu tive uma surpresa. E antes de tudo se inscreve no canal e deixa o like pra ter a mesma sorte que eu tive. Enfim, quando eu cheguei lá eu me deparei com uma Dragon. Simplesmente uma das melhores frutas míticas do jogo. E essa foi a minha reação no momento. Não acredito cara! Que? Se quiser ver o vídeo completo é só entrar no canal e procurar por essa thumbnail aqui.